Ô, 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 vamos lá. O Rubens tá dando uma... Ô Rubens, o Hulk tá dando uma coletiva aqui no gramado. Tá, os caras tão querendo... Parece que eles vão botar uma mesa, abrir um latão e botar uns minduinhos pra ele, viu, CJ? Tá doido aí. Mas também o Hulk vai, certamente, reclamar demais da arbitragem do Daroco. Mais uma vez, a arbitragem do Daroco... Ainda. Em perseguição ao Hulk, né? Aí ele vai descer no gramado aqui. Vamos chamar ele pra conversar conosco aqui na Rede 98. Enquanto o pessoal fica conversando com o Guga. Vamos ver se o Hulk fala aqui, ó. Ó, Hulk! 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 Ô, Hulk, passando por aqui, Hulk. Cheguei aí. Ô, Hulk, mais uma vez, dificuldade em jogo apitado pelo Daroco, hein? Os caras soltam a bota em você e o homem não dá falta nenhuma, pô. Ah, impressionante, velho. É o que eu acabei de falar ali. Não é porque eu sou um cara fisicamente forte que eu tenho que cair toda hora pra ser falta. Às vezes, velho, eu vou tentar ficar em pé, vou tentar jogar. Eu joguei futebol lá fora, é muito competitivo. Aqui também no Brasil é muito competitivo. Então, eu tento jogar, tento ficar em pé. Por vezes, o cara tem que entender quando é falta e quando não é o árbitro que tem que marcar. Entendeu? Fiquei muito chateado hoje com o Daroco. Tenho muito respeito pelo Daroco, por todos os árbitros brasileiros. E falei ali pra ele. Quando tava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, ó, por quê? Ele falou, porque não é o último jogo que eu apito de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei, mas, ó, Ian, Thiago, Alice e Zaya, pelos meus quatro filhos. Foi a conversa que eu tive com ele ali. Eu falei, Daroco, o que eu achar eu vou falar, porque eu tenho personalidade, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo o que eu falo. Agora você tem que assumir. Como você não assumiu de ver o VAR. Dois lances que você poderia ver o VAR, depois você decide se marca a pênalti ou se não marca. Mas é muito fácil jogar a responsabilidade por segundo, por terceiro. Assume, velho. Acho que é difícil. Vamos ver o Hulk continuando aqui. Sai daqui sem marcar o gol com esse impacto com o São Paulo, que não veio 100%. A gente sabe que não tem jogo fácil. São Paulo, independente dos 11 que é escolhido pelo Rogério Senna, é um time grande, é um time que tem camisa. E é um time que a gente sabia que ia enfrentar dificuldade. Tentamos, no início ao final, tentamos buscar o gol. A equipe lutou pra caramba. O Tupo mexeu ali em algumas peças pra tentar colocar o time mais pra frente. Infelizmente, não conseguimos o gol. Buscamos, mas nem sempre. vai ser fácil. O time de São Paulo veio com três zagueiros, mais quatro no meio de campo. Enfim, tava bem fechado. Criou bastante dificuldade pra gente. Mas a equipe soube se comportar, tentou buscar a vitória no nosso objetivo. Infelizmente, não conseguimos. Declarações fortes do Hulk aqui em relação à questão do... A taronca, hein, o Bob? Graças a gente. Continua ouvindo aqui. Desde o primeiro jogo que eu joguei com essa camisa aqui pra mim tá sendo especial. Me sinto muito em casa, me sinto... Vou ser grato do resto de minha vida, como eu fui recebido aqui, como minha família é recebida por toda a massa, por toda a família Atlético Mineiro. E vai ser especial. Um jogo muito importante pra gente. Agora já focar. Até hoje o foco era esse jogo contra o São Paulo. A partir de agora já focar no jogo de quarta-feira pra que se Deus quiser a gente volte com a classificação. Aí o Hulk falando por aqui, ô meu querido.